Ilhara de Jesus, roidade ritu no xentolo, mate a foe em cima vacina a AstraZeneca e a centro vacinação, aldeia Olo Olo, suco Loura, posto administrativo Bobonaro, município Bobonaro, quarta-nê, mais ou menos, Tucurua, robalo em horas timor-leste. Sefe centro saúde Loura, João Cardoso, via telefone, baseia-me, e confirma que ataque, los doni, Ilhara de Jesus, mate a foe em ramada, cima vacina a AstraZeneca e a centro vacinação. Nel relata, antes Ilhara de cima vacina, equipa Sira se coca o lucre em atenção, não é a condição de acotum. João Cardoso, mas clarifica, uanjira remata vacina, tui regra saudinian, mate a vencer tur quase minuto tolo nulo, hafeine, Ilhara de Jesus, hacatain, hoxe centro vacinação, quase quilômetro idaba uma, acontece mear, horan sai, hoxe ipung no inus. Equipa Sira tenta duni salva, mavela bele, tamba condição grave onam. E aí, o condição normal, é lá, molok vacina saun, equipa halok promosan balun, depois, usun conoba semak sinti ladun, na outra, e o condição mora se lakar, kasi sinti ladun sepulha atu vacina, la bebe vacina. E aí, o condição normal, é lá, então, o condição normal, é lá, então, a foro de vacina. A vacina tia, a gente vai, vai, se torna a área vacinação, é lá, observa 30 minutos, meia hora, depois de meia hora, minha normal, é lá, então, a fila. Minha fila nem, a minha uma, mais ou menos, quilômetro idaho se patin vacina saun. Minha fila nem, depois de meia hora, era, 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 era. Quando a causa de vacina a AstraZeneca, o diretor Nescedaugbele foi o comentário que também a equipa de investigação de uma parte saudiniana. Kenindo Santos, Clementino Maya, XMN.